Má lenda que, Má lenda querida, eu te quero e ainda te amo Te adoro e venero, sou louco por ti Má lenda querida, relembro os momentos felizes De alegria e ternura, que ao teu lado vivi Tentei em vão te esquecer, sem conseguir contudo amor Se mal te vi, foi sem querer, pois eu te amo com fervor Má lenda querida, perdoa a minha loucura Esquece o passado e volta pra mim Má lenda querida, eu te quero e ainda te amo Te adoro e venero, sou louco por ti Má lenda querida, perdoa a minha loucura Esquece o passado e volta pra mim Tentei em vão te esquecer, sem conseguir contudo amor Se mal te fiz, foi sem querer, pois eu te amo com fervor Má lenda querida, eu te quero e ainda te amo Esquece o passado e volta pra mim Má lenda querida, eu te amo com fervor